A primeira palestra foi do engenheiro agrônomo que falou sobre o mercado do leite, que é lucrativo quando bem gerenciado. O custo de produção é um desafio grande, só de milho muito elevado, isso aumenta o custo de produção do produtor de leite, mas é uma atividade bastante lucrativa para o produtor que tem uma boa gestão. Mas o Interagro tem uma programação que vai além, que atinge diversos movimentos do setor. Hoje nós temos aqui não só a parte de exposição de máquinas, temos a parte de tecnologia, pecuária. Hoje nós estamos iniciando o trabalho, hoje no dia 9, com a questão de gado de leite. Temos também a parte de tecnologia acontecendo hoje. Amanhã vai ser gado de corte com gado de elite. A parte genética é fundamental para melhorar esse rebanho. No sábado vamos concluir com cooperativismo e agricultura. Então juntamos todos os segmentos, por isso a integração, não só da área urbana, mas também da área rural em todos os seus aspectos. Inclusive um dos temas comentados no evento é que já há tratativas para a instalação de uma indústria em inocência, que se fala em ser a maior do mundo na produção de celulose. Um dos grandes desafios é a falta de mão de obra especializada, apesar dos atrativos do campo. Esta é a segunda edição do Interagro, um evento que tem como um dos grandes objetivos uma aproximação cada vez maior do campo com a cidade. É interagir em todos os segmentos, não só no setor rural, como também levar o conhecimento à população urbana, para que possam compartilhar esse conteúdo. Afinal de contas, tudo o que acontece no campo gera reflexo na cidade.